Meu nome é Guilherme Alves e trabalho na Gerença Técnica, estou na Rádio há 54 anos, entrei na Rádio 1960 e estou aqui até hoje. A Rádio Globo, ela não era a Rádio Globo, era a Rádio Clube. Ela era um terreno que tem ao lado da Cecília Meirelles, que hoje é um estacionamento. A Rádio Globo, quando o Roberto Meirelles Marinho comprou a Rádio Globo, comprou a Rádio Globo, não comprou a Rádio Globo, comprou a Rádio Clube, ela foi para ali, para vender o Rio Branco, ali na entrada da Rua da Ajuda, sabe onde é a Rua da Ajuda, de frente ao centro central? Ela era naquele prédio. E naquela época tinha muita greve de estudantes, dessas coisas, e teve uma ocasião que eles quebraram a rádio toda, jogaram pedra, arrancavam os paralelipitos e jogavam na rádio, que era no segundo andar. Já era quase na véspera dela ir para a Nereu Marinho, entendeu? O jornal foi, ela foi logo, logo, em poucos anos, para o quarto andar da Nereu Marinho, do jornal. Olha, a minha chegada na Rádio Globo foi o seguinte, eu trabalhei no Globo, eu trabalhava no Globo, começava a trabalhar às 5 horas e terminava às 11 horas. E eu não tinha, sobrava muito tempo e eu precisava ganhar mais dinheiro, porque o meu horário era de 5 às 11, tinha a tarde toda livre para mim arrumar outro emprego. Como eu não tinha necessidade de arrumar outra coisa para completar o meu salário, eu fui, deu uma, um, um, o diretor da rádio pegou a turma lá, jogando o cáter lá e mandou a turma embora. Aí sobrou uma vaga de assolhado de portaria. Aí eu fui no diretor da rádio e perguntei se puder, ele, na mesma hora, disse, você já está empregado, já está na rádio. Então, eu vou entrar em contato com o diretor do jornal, se você pode fazer isso. E foi aprovado, quando ele falou com o diretor. E eu continuei lá, comecei com o meu salário de portaria e um dia o diretor me viu lá, esterando o chão. Aí disse assim, eu não quero você ir fazendo isso, eu quero que você vá trabalhar comigo, com o meu assessor. Eu fiquei, eu fiquei uns sete anos trabalhando com ele no gabinete dele. E isso foi quando era na Nereu Marim, porque a rádio começou no quarto andar da rua da Nereu Marim, no jornal Globo. Aí nós viemos para cá, em 80, aí eu trabalhei setenta e vinte e sete anos, trinta e sete anos no Globo, me aposentei em 86 e continuei aqui. Até ver como é, a diretoria queria querer ou eu poder trabalhar. Sou feliz, muito feliz de trabalhar aqui, conhecer pessoas maravilhosas, com os colegas maravilhosos, diretores maravilhosos. Não tenho reclamado de nada. Se eu não puder elogiar a rádio, a empresa que eu trabalho, as duas empresas que eu trabalho, trabalhei e trabalho, mal eu não posso falar do mundo, porque eu estou pecando se eu fizer isso. Olha, eu acho que a rádio Globo no Rio de Janeiro, ela representa um amigo dos cariocas, entendeu? Porque a rádio Globo, ela dificilmente vai ser passada em uma residência para não ouvir. E uma prova que a gente tem, foi a missa agora dos setenta anos da rádio, que tinha lá cinco mil pessoas. Porque não é só, nós recebemos fax, essas coisas, até da Antártica. Os brasileiros que trabalham lá escutam a rádio Globo a noite inteira, tá entendendo? E eu acho que a rádio Globo, na minha opinião, a rádio Globo é a mãe de todos os cariocas e de todos os brasileiros também. Olha, começou, na rádio, quando a rádio começou mesmo, tinha um comunicador que era um dos mais famosos do Rio de Janeiro, que se chamassem Luiz de Carvalho, Jonas Garré, Paulo Moreno, Luiz, deixa eu ver se eu me lembro o nome do outro, Muniz. Esse era o mais comunicador, que na época não era comunicador, era Disque Jockey, o nome era Disque Jockey. Era o Disque Jockey melhor que existia desde o Rio de Janeiro. Eu acho que, pra mim, todos são bons, todos agradam. Eu, aqui, qualquer pessoa que você me perguntar aqui dentro, eu só vou dizer que me agrada, porque a minha amizade aqui dentro é muito boa. Do Haroldo de Andrade, eu tenho muitas fotos com ele. No dia que ele saiu daqui, ele desceu aqui e veio me falar, ele falou comigo, eu vou botar uma rádio pra mim. E se você, essa rádio, eu vou levar você pra lá. Eu falei com eles, olha, é um pouco difícil eu sair daqui da rádio, porque isso pra minha rádio, pra mim, é tudo. E contando com os diretores, os colegas, as pessoas que vêm aqui, que a gente conhece, que ficam, meu amigo, meus amigos, que me dão atenção, que têm respeito. Isso, pra mim, é tudo. Na minha memória, olha, foram muitos poucas, mas eu me lembro de uma que foi meio complicado, porque teve uma necessidade de diminuir o quadro da rádio. Isso já faz alguns anos atrás, que eu não me lembro nem que ano foi, eu acho que foi lá pra 80, por aí, assim, que eu cheguei na rádio, saí do jornal e cheguei na rádio, tava encostando no meu carro, ali eu vi um monte de funcionários nos abraçando um ou outro em frente à rádio, porque tinha sido emitido 55 funcionários, de uma vez só. Pra mim, foi um momento muito difícil, pra mim, porque todos eram meus amigos, todo mundo, foi, mas por necessidade mesmo, diminuiu o pessoal, porque não havia necessidade, porque você sabe que a tecnologia subiu e não precisava. A Arô trabalhava, vamos dizer, com 20 pessoas pra fazer o programa dele hoje, o canal que faz o horário dele, tem, eu acredito, com 6 ou 8 pessoas. Entendeu? E as coisas que, aqui, cresceu muito de uma maneira que é necessário fazer isso. Entendeu? A história da história da Rádio Globo é ela fazer 70 anos com esse poder que ela tem, com o carinho que as pessoas têm, que os ouvintes, que as pessoas têm pela rádio. Eu acho que, pra mim, é isso. A Rádio Globo, pra mim, representa a minha casa, a minha vida, o meu carinho, tanto meu pras pessoas, e pelo respeito que eu vejo que pessoas, meus próprios diretores têm por mim. Porque eu acho que, se eu não tivesse feito por ontem, eu não estaria aqui há 55 anos. E, também, o apoio que eu recebi deles, que eu também podia não estar, né? Então, eu acho que a Rádio Globo, pra mim, é tudo. É tudo. A Rádio Globo, pra mim, é a minha história da minha vida. E, em termos de trabalho, pra mim, a Rádio Globo é a minha vida. Aliás, as Grandizações Globo, eu posso contar com o Jornal Globo também, que eu trabalhei 37 anos lá, sou aposentado por lá. E, aqui, pra mim, as Grandizações Globo, pra mim, é tudo na minha vida. A Rádio Globo, realmente, faz parte da minha vida de verdade mesmo. Não é fingimento, não. É de verdade mesmo. Rádio Globo!